Estamos aqui com o Rony Marques, que vai enfrentar amanhã aqui no UFC. O Paulo, qual a expectativa para a luta, Rony? As expectativas são as melhores possíveis. Estou bem treinado aqui fazendo trabalho lá em Natal com a minha equipe, Kimura Nova União, o meu preparador físico Thiago Macedo. E dei continuidade no trabalho lá no Rio, com toda a equipe da Nova União. E é isso aí, estou bem treinado, espero fazer uma boa luta. Se Deus te levar, vai dar tudo certo. Qual a estratégia para vencer o Paulão, que é um cara duríssimo? Realmente assim, a estratégia é ficar em pé, mas na hora tudo pode acontecer na luta. A gente treina todos os fatores, tanto por baixo, como por cima. Estou bem treinado. Vamos deixar a luta fluir, chega lá na hora a gente vai ver como vai desenrolar a luta. Espero que tenha tudo certo. E já resolveram aquele mal entendido que teve aí nas últimas semanas? Na realidade foi um mal entendido mesmo. Não teve nada a ver do que gostaram lá, mas está tudo tranquilo já. O Paulão é parceirista também, um cara de gente boa, não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Um cara muito tranquilo. É isso aí, vamos agora só bater o peso. Estou no peso, só chegar lá e terminar de bater para fazer. Quer dizer, começar a pesagem agora, terminar. Apesar de reidratar, comer bem, descansar para amanhã, dar um bom show para o povo pernambucano.